Vem cá, como é que tá esse teu óculos aí? Deixa eu ver, não tá muito bem, né? Faz o seguinte, passa aqui na Planet O'Kiali, mais de 1.700 modelos pra você, olha, todas as armações, as grandes marcas, uma linha solar incrível, certo? Certo, todas as marcas, as melhores e mais famosas marcas, é só vir aqui na Planet que a gente tem uma variedade imensa de óculos, de armações também, lógico. São quatro endereços no total, é isso? Quatro, Shopping Eric Anduva, tá aqui no Carrefour do Limão, Carrefour Giovanni Grom, aqui no Carrefour da Baixada, que é o único lá. Só ir lá que a gente faz um negócio bom pra você e aqui você vem, você mesmo experimenta, você pega o óculos, coloca, experimenta, vê se fica bom, tem a assessoria da equipe, lógico. Mas você fica à vontade pra você experimentar todos os modelos. E pagar tudo em seis vezes, essa é a coleção italiana. Made in Italy, belo. Por R$45,00, tava R$89,00, promoção do Shop Tour, tá? Por R$45,00, você pode fazer em seis vezes ou em três vezes sem entrada, conforme for melhor pro cliente. Você pode pagar em três vezes sem entrada, tá? Aqui, a coleção Planet pra você, tá? A coleção da casa, R$25,00. Cada um você paga em três vezes sem entrada esse valor ou em seis vezes iguais. Ou pode dar um chequinho pra R$30,00 também, tá, Paulo? E é bom que fique claro o seguinte, que é a mesma lente dos italianos. Nós damos garantia total sobre esse produto, tá? Aqui, ó. Promoção das armações, tá? Você compra uma armação e ganha gratuitamente a lente. Cortesia. Exatamente. Se for de menos três, que é uma miopia, ou até mais três, tá? Com um astigmatismo. Até dois, nós damos a lente inteira, 20 graças pra você. Inclusive, se você comprar uma armação de promoção ou não, a lente sai na faixa. Aqui, exemplo de lente, tá? Varilux Comfort com certificado de garantia. Seis pagamentos de R$25,00. De segunda a segunda, das nove às dez, no Carrefour Limão, Giovanni Gronk, Baixada Santista. E no Shopping, Arikanduva, com horário de shopping. O telefone é? 271-3329-266-7338. Plano Tioquialho. Vem.